E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim com o lado de comodzes Deixa eu começar, mandando um salve pra galera da Patifaria Xbox One Vitor Gabriel, Solon Oliveira, Mark Hinder, acho que é gringo, gringo Doom Player, Antônio P. Moraes, Albert, Leo13, It's Pudding Gamer, BRKS Rafael12, Fair Player e Gili Dragoon Pessoal, geral da Patifaria de Xbox One, moleque Aqui eu tô feliz pra caralho, manda o símbolo pra aí, ó Aí galera da Xbox One, é tudo nosso, pessoal, é o seguinte, o mapa hoje se chama Learning to Fly Foi enviado pelo meu amado Drezzi, pessoal, ele que me passou vários links de mapas irados pra gente trazer vários desafios Eu tô aqui com um Adder não personalizado, porque como vocês sabem aqui o Tio Patifão tá no nível muito baixo, né Ele não tem dinheiro pra comprar supercarros, etc, a gente acabou de comprar a nossa primeira casa Então hoje começa aí uma série, cara, eu acho que eu vou jogar muito no Xbox One, que a conexão tá muito delícia Vocês não tão ligados, velho, nossa, nem se compara com a conexão da PSN, eu já comecei me lascando Já deu uma enrabada ali na rampa, difícil, difícil pra caralho, mas vamos lá Lembrando que eu tenho que me adaptar com o controle e tal, né, então assim, pessoal, vai ser uma fase de adaptação Nossa, moleque, caralho, o saldo já começou impossível já, mano Eu vou tentar me posicionar direitinho aqui no teto Eu coloquei Corrida Fantasma, obviamente, né, porque já tá beirando impossível já o bagulho aqui, né Imagina se fosse Corrida Normal e tal, todo mundo se batendo Então vamos começar aqui, ó, caprichando nesse salto aqui, meu jovem Puta merda, mano, acerta o salto, viado Desculpa, galera, eu vou recomeçar, então de novo com calma, vamos lá, né Posicionei, acelerei, não dá pra ir de primeira, eu acho que eu preciso dar uma... Ai, consegui Puta merda, consegui, mano Caralho Ai, travei Ai, não, não trava o carrinho, não trava o carrinho, peraí Tô dando ré, beleza, posicionei Vamos lá, próximo salto, mais um Ai, caralho Que difícil isso aqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, 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 ai Tá muito treta, mano Mas vamos lá Ah, não O checkpoint é lá no prédio, mano Que difícil essa porra Mas tudo bem, eu tô feliz Eu tô feliz porque é mapa novo, molecada Caralho, que foda, velho Listinha de mapa vai ficar sensacional Vai ter muito vídeo, pessoal Pra compensar todo o tempo que eu perdi, né Então muitas pessoas aí que acompanham o canal do Drezze Já vai ter visto, principalmente o Drezze, o Drezze joga pra caralho essa porra, né Então ele fazendo aí muito melhor que eu Mas a gente vai tentando, aos poucos a gente vai treinando Eu vou me adaptando ao controle aí Eu estou fazendo alguns esqueminhas pra pegar um controle um pouquinho melhor pra Xbox Que vai me ajudar a ter um desempenho também um pouco melhor Desgrama Ô, piroca grande Retorna, filho, retorna Vamos lá Mas, cara, eu já tô muito feliz só de estar aqui jogando, velho Nossa, que da hora, mano A conexão do Xbox One tá muito boa A cor do carro, vocês viram que é uma mensagem subliminar, né É um verde Xbox One também Pra ficar mais bonito Velho, eu tô muito longe, muito longe Muito longe de conseguir qualquer coisa aqui Caraca Mas, ô, é incrível, mano Como o convite foi da hora pras pessoas, tá ligado Meu Deus do céu Quem me conhece, tá ligado Que eu pendo muito mais pro sonista do que pro caixista Mas que a qualidade do jogo tá muito melhor, assim Tá rodando muito melhor do que no Play 4 É inegável, tá, galera Então, assim Eu acredito que Xbox One vai ser bem mais presente agora que o Play 4 aqui O ponto é que o Play 4, assim, tem meus brothers, né Nossa, que pariu, viado É muito difícil aqui, mano Ai, consegui Ai, 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 consegui Beleza, agora foi, hein Não pode ir muito devagar também Agora foi Consegui Talvez o Adder não tenha sido uma boa escolha Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um Ai, ai, ai Bati no prédio, mas tô conseguindo Pera aí Boa Mais um checkpoint, rapaz Isso aí, jovens Vamos conseguir Eita boa, mano Olha isso aqui, moleque louco Ai, ai, ai Tinha que ir mais rápido Tinha que ir mais rápido Beleza, já entendi já, velho Calma É só ir mais rápido ali Porque vai ter uma hora que eu vou ter que fazer, tipo, quase um Ah, não Já peguei o checkpoint Delícia, delícia Delícia Vamos lá Ai, caraca Acertei esse salto aqui Vai ser treta pra caralho Caralho As listas de mapa estão sensacionais É só os mapas cabulosos, assim Das habilidades loucas Eita, porra Consegui, moleque louco Não consegui, não Cai, cai de novo, filhote Cai, cai Vamos lá Tem que posicionar com calma aqui Eu tô pulando errado Ó, pessoal Todo mundo mirando bem Mirando bem Ó, tem que mirar mais ou menos pra cá, assim, ó Beleza Ó, agora vai, hein Então dá uma rézinha Preparou as marcas de pneu da galera aqui, ó E foi Agora acho que vai, hein Boa, garoto De novo Ai, caraca, velho Tá, eu tenho que dar uma rasgada cabulosa aqui, né Não é, então eu primeiro vou lá chegar bem pertinho, né Posicionar o carro E agora, ó Daqui adiante, ó É só acelerar sem parar, velho Não, tá meio torto ainda Eu preciso posicionar um pouquinho melhor Beleza, ó Tá torto ainda Tá torto ainda Calma aí Eu quero cair direitinho nessa bagaça aqui, velho Pra não ter falha Agora eu acho que talvez vai, hein Vai ter que ser mais ou menos assim, ó Vamos lá Agora vai, agora vai, agora vai Vamos lá, galera Fiz o primeiro salto Pousei com perfeição Fiz o segundo salto Pousei com perfeição Não pousei Que quem vai terminar a volta Caraca, velho É, ureque Uramos ou namos o salto Acho que agora eu vou me ferrar, né Nossa, consegui ainda cair direitinho Terceiro lugar Nossa, que delícia Velho, que início De mapas modificados Aí, obviamente, o mod Não é de mod de mod É mod de mod São de mapas aí feitos Sob as regras, mano Que foda, moleque Que foda Então o link do mapa vai estar aí na descrição Pra quem tem Xbox 160 E pra quem tem Xbox One Eu queria agradecer a todos vocês Que me apoiam sempre E é isso aí, molecada Play 4, vou abandonar ele? Não, fiquem tranquilos Mas vou jogar bastante também no Xbox One Que o bagulho tá louco, galera Tá louco, tio Sam E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E... Obrigado por terem assistido até aqui Obrigado por terem assistido até aqui